O que é o Promote? O Promote, ele é a nossa regulamentação para a emissão de gases, né? E o nosso Promote, que é o M1, depois vou mostrar para vocês qual é a equivalência do M1 com o euro lá, ele começou em 2003, então aqui o Promote 1, em 2003, inicia esse programa de controle no Brasil. Aí, dois anos depois, em 2005, começou os novos limites. Eu não tenho a tabela, eu devia ter colocado aqui também quais eram os requisitos no 2003, Promote 1, aí aumentaram os limites, né, no 2005. Em 2009, novamente mudaram os limites, que é o Promote 3, e nós estamos agora no Promote 4, que começou em 2014 e vai até o dia 31 de dezembro de 2022, até o final desse ano, tá? E o Promote 4, nós estamos, eles colocaram novamente novos limites de emissões e introduziram um teste de durabilidade, esse só EOP, que eu não me lembro agora, e de evaporações, né? E agora, em janeiro, nós vamos entrar aqui com o Promote 5, que é o equivalente ao Euro 5. E aí, gente, aí é que está o grande problema, tá? Ele, além de aumentar, pode ver que sempre tem aqui, ó, novas emissões, novos limites de emissões, novos limites de emissões, novos limites de emissões, ele vai de novo mexer com os limites de emissões de gases. E ele vai introduzir ainda um diagnóstico que ele vai ser feito como se fosse ali com a ECU, né? Eu não sei exatamente, mas vai ser mostrado pela ECU também, pela sonda lâmbida ali e tudo, um novo controle que vai ter que ser introduzido ali. Então, todas as motos que chegarem aqui no Brasil, a partir do dia 1º de janeiro, elas vão ter que cumprir esses critérios. Aí, só que aí tem um problema, Chico. Esses critérios aqui da introdução do OBD, eles não têm ainda uma legislação, até o momento, definida. Já era pra ter. E o prazo tá correndo, tá em cima e tudo, eles vão conseguir. Só que vai ficar um tempo muito curto pras empresas aqui do Brasil correrem e conseguir acertar dentro desse on-board diagnoses. Olha só que loucura. Então, nesse momento... É o seguinte, eu acredito... Eu acredito que isso acaba gerando aí um tempo maior pras montadoras se adequarem. Porque já que o Promote não entrou ainda com essas regras mais específicas do OBD, então acredito que isso deu um pouco mais de fôlego pras empresas. Não tem. Não tem. E aí é que está. Nós tivemos aí todo mundo comemorando a DAFRA. Que a DAFRA é sensacional, que a DAFRA é excelente. Nossa, a DAFRA foi a revelação de 2022. Trouxe a NH, Cruze, trouxe, sei lá, a outra Apache. Trouxe quatro motos, sensacional, a DAFRA. Por que a DAFRA trouxe essas motos, Chico? A DAFRA não trouxe. Não trouxe ainda. Trouxe pra homologação. Ah, tá. Por que ela trouxe agora? Só que ela não disse data que vai entregar as motos aqui. Não falou. Não falou data. Ela pegou uma NH-190, colocou um motor da 300 e uma carenagem lá. A NH-300, você vê do lado da NH-190 a mesma moto. Colocaram o motor de 300. Por que eles fizeram isso aí? Porque eles trouxeram esses modelos que estão lá pra homologação, pra aproveitar até o dia 31 de dezembro, pra ter essas motos por mais dois anos. Porque a lei do Promote é o seguinte, ela começa em 2023, porém as empresas têm dois anos para que elas possam se adequar. Então tudo que for homologado até dezembro, até o final do ano, até o dia 31, eles podem produzir por mais dois anos. Você entende a jogada? Entendi. Então a DAFRA é a NH. Vamos falar da NH, tá? Não vou nem falar da Cruz nem nada. Mas tem essas... Cara, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Vou dar uma de João Kleber aqui. Rapaz, você falou... Você deu uma informação muito importante. Peraí, Ricardo. Ricardo, pausa aí. Deixa eu voltar pra cá. Peraí, peraí. Eu ia voltar a câmera em mim? Volta a câmera em mim, em mim, em mim. Ricardo, rapaz, essa informação é muito importante. Presta atenção. Você está nos dizendo que... Fala um pouquinho ainda dessas regras. Então a DAFRA, não somente a DAFRA, mas qualquer empresa que traga motos até dezembro de 2022 e que essas motos sejam homologadas... A Scran 450 já está aqui no Brasil. Eu tenho informações. Já está homologando pra aproveitar esses dois anos. A Scran já está no Brasil. Tá, vamos voltar, porque essa informação é muito importante. Pra que as pessoas entendam algumas coisas que a gente vai discorrer aqui nessa live. Então vamos lá. Essa regra, ela é imposta para motos homologadas até dezembro de 2022, correto? 21 de dezembro, exato. Então, por exemplo... Até dia 31 de dezembro, ela escapa desse OBD e de um maior limite de emissões. Do que o M5. Qualquer montadora que trouxer motos pra cá e que essas motos sejam homologadas, até dezembro de 2022, eles vão poder continuar importando até 24. 24. É, 25 começa o outro. 25 já não pode mais nada. Então, por dois anos, eles podem, então, vão dizer assim, que a Dafra pegou a NH em 300, ela foi trazida às pressas. Essa moto, ela não passa de uma NH 190 que mudou em 300. Não muda nada. Esse tipo de lado da moto. É, na realidade, eles estão... Alega que... Eles não. O discurso, né, de alguns... Da mídia e tal, e entre o nosso meio, os nossos colegas, eles discutem que talvez ela coloque o motor já homologado da NEX 300. Que era uma moto que já era fabricada e homologada. Sim, sim. E já foi vendida. Já foi vendida. Não, isso não é a certeza ainda. Pode ser que se coloque... Se colocar esse motor, ele está dentro do M4. Então, está tudo tranquilo. Então, o que acontece? A Dafra, ela foi ligeira e não está errado, gente. Não está errado. A sacola ali na mão está jogando a regra do jogo. Então, ela trouxe a Royal, já tem a Classic 350 homologada. E já tem também a Scrum para homologar aqui. Só não está homologada. Interessante. A Scrum já chegou. Chegou faz mais de um mês, Chico. A Scrum está aqui. Parece um... Como é que fala? O Frank Stenck está lá. É. É uma moto estranha. Deixa eu só colocar... Desculpa te interromper, cara, mas é porque eu acho muito importante esse momento para as pessoas entenderem e até mesmo eu entender o porquê a Shine Ray consegue ainda trazer motos carburadas. Olha só. Essa é a resposta. Eu... E eu quero anunciar aqui. Estou patrocinado pela... Pela Mega Motos que vende Shine Ray e da Afra. Olha só. Tudo que legal. Você vai ver Tio Chico de Shine Ray em breve rodando pelas ruas. Eu quero ver com a Worker. Eu quero ver com a Worker lá. É a Worker mesmo. Vocês vão me ver pilotando a Worker por aí. Dando pão em Rayabusa. Obrigado. Eu vou fazer uma Mega Arrancada aí. Um Mega Race com a Rayabusa. Vocês vão ver. Mas é o seguinte. Eu estava conversando com o pessoal da Mega Motos para entender como é que a Shinerai consegue ainda trazer motos carburadas, velho. E, enfim, você respondeu, Rick. A resposta é essa. A Shinerai ela trouxe a Jeff 150 que é carburada. Vai trazer mais uma moto aí que tem meio cara de BMW de 150 cilindrados. Uma Trail. Também carburada. Então, assim, cara. Como é que a Shinerai está se adequando? Porque ela sabe que ela ainda vai ter dois anos, cara. Ela sabe que ela ainda vai vender moto por dois anos. Isso, isso. E dá para ganhar grana para caramba com isso. Porque quando chegar aqui em 2023 eles vão introduzir o OBD que é o Onboard Diagnose que é uma... É tipo o ECU. Tem que ter um com a ECU. Não vai ter isso aí lá. Não vai ter a sonda lâmpada. Não vai ter nada. É, não tem. Beijo, Filipão. Pois é, velho. E a Mega Motos voltou. Vocês vão me ver de Shinerai, de Dafra. Vamos mostrar tudo. Agora, Ricardo, valeu, cara. Continua aí que eu gostei dessa sua informação. É muito importante. Então, todas as motos que foram homologadas agora até o dia 31 de dezembro já nessa nova... Já até o dia 31 de dezembro eles vão entrar no Promote M4. Então, todas as motos vão poder ser trazidas para o Brasil e vendidas aqui por mais dois anos. Então, a Dafra, por exemplo, ela não diz quanto que ela vai começar a vender a NH. Mas depois de ver o homologado já está aqui apresentado tudo que se dane. Vai ter um tempo aí de dois anos. Pode ser... Até 2025, então. Até janeiro de 2025. Agora, ainda dentro desse quadro, a gente vê aqui no canto superior direito laboratórios de emissão brasileiros. No Brasil, somente quatro empresas de moto possuem laboratório próprio para controle de emissão de gases, que é somente a Honda, a Marra, a Kawasaki e a Dafra. Pois é, gente. A Dafra tem um laboratório que é um dos mais modernos do mundo para esse tipo de controle. A Dafra. E fora dessas quatro marcas, porque não há problema nenhum a Royal, por exemplo, pegar e trazer uma moto e pagar para a Honda fazer isso. Isso aí não tem problema algum. Mas fora dessas quatro marcas, tem uma empresa que eu acho que é de São Paulo chamada Magnete Marelli, eu não sei, eu acho que é de motores, que também possui um laboratório. Então são somente quatro marcas de motos, essas quatro, e a de fora de motos é a Magnete Marelli, que as marcas também pagam as motos lá para poder fazer esse controle, esse tipo. Boa, Riquinho. Quer que eu passe agora o slide? Não, acho que isso ficou bem claro, né? Então em 2023, agora em janeiro começa esse M5. Então essa foi a correria, esse desespero louco da turma aí para poder trazer as motos antes. A Dafra aproveitou de uma forma brilhante, inteligente, e a Shinerai também, para poder vender suas motos. Não há nada de errado nisso. Bora para o próximo. E assim, você acaba nos trazendo uma boa notícia, então. Então realmente a Dafra vai conseguir trazer as motos que ela se propôs. A gente não sabe quando, mas eles estão na correria para homologar, isso é uma boa notícia, porque eles têm que homologar esse ano. Tem. Não tem para onde correr. Chico, acho que tinha uma moto, a Ninja 250 que parou de ser vendida da Kawasaki, foi essa? Já tem tempo isso. Então, foi por causa que não entrou no Promote novo. Eles pararam, entendeu? As que tinham, eles fizeram isso aí também, trouxeram, homologaram no Promote, sei lá, o Promote 3, trouxeram e venderam até 2011, 2012, eu acredito. Aí parou, porque já não entrava mais nessa regra. Então eles fizeram com a Ninja, a mesma coisa. Aí quando deu os dois anos, que seria 2025 para o Promote 4, agora, para o Promote 5, eles pararam de vender a Ninja 250. Por quê? Porque ela não se adequou ao Promote 4. Entendeu? Entendi. Por isso que a Ninja parou de vender. Não é porque a moto era ruim nem nada, é uma baita moto, uma moto sensacional. Ah, por que a Kawasaki tirou? Ninguém fala. Tirou porque não se adequou a isso aí, para eles não era interessante mexer no motor, aquele monte de coisa para colocar a moto que continuava rodando. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. muito obrigado.